Oi gente, tudo bem? Eu espero que sim. Esse vídeo é só um teste pra mim testar algumas das coisas que eu comprei pra tentar melhorar a qualidade do vídeo, como por exemplo o microfonezinho que eu tô usando agora. Se ele estiver com um barulhinho de interferência, eu tô tentando arrumar isso. Só um teste mesmo pra mim ver se o áudio vai ficar bom. E também pra avisar que eu não tenho a mínima ideia de qual deve ser o próximo vídeo, então deixem a opinião de vocês aí embaixo qual deve ser o próximo jogo. E já avisando que eu não pretendo fazer Broken Colors como o próximo vídeo. Eu quero que o jogo ofereça alguma coisa mais pra nós. Porque eu acho muito chato que o criador fique sustentando o fandom dele, basicamente criando vários personagens que muitas vezes não vão estar na história, e falando tudo sobre eles ao invés de realmente dar pra gente alguma atualização sobre o jogo de fato. Então eu vou esperar um pouquinho, mas se acabar dando muito tempo e o criador realmente não fizer nada do jogo, a gente vai ter curiosidade sim. E do tanto de tempo que eu tô esperando, deve dar pra fazer pelo menos uns 6 vídeos, porque aquele maluco posta todo dia a coisa no Tumblr. Mas Broken Colors, por enquanto, a gente deixa ali de reserva, tá? Deem outras opiniões de outros vídeos que a gente pode trazer por aqui. Se vocês quiserem, pode ter até uma parte 3 de My The Huntest Man. Mas eu tô querendo, né, trazer coisas mais inovadoras, né? Jogos que a gente ainda não falou aqui. É só isso, um beijo e um queijo pra vocês.